Olá, queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? Hoje eu estou aqui para te ensinar uma simpatia poderosa para você crescer muito na vida e ao mesmo tempo ter com você uma felicidade uma satisfação pessoal tão grande que nada e ninguém será capaz de roubar a sua paz o seu eixo, sabe? a sua forma de enxergar a vida por mais que você cresça, você não vai sair do seu direcionamento central o que acontece muitas vezes é que muitas pessoas quando começam a crescer ficam tão focadas na sua própria capacidade que às vezes esquecem-se de continuar ligadas à grande força do universo que mantém a prosperidade real então uma sugestão antes de começar a explicar essa simpatia é, se você quer crescer tire do seu conceito pessoal a ideia de que você precisa enriquecer para isso porque nem todas as pessoas ricas são prósperas existem muitas pessoas ricas que eu até mesmo atendo que são vazias são entristecidas na alma e tem consigo uma marca de desilusão que é muito semelhante à energia do fracasso eu gostaria muito que você, ao crescer porque eu sei que você vai crescer na vida que você prospere e a diferença de enriquecer e prosperar é que na prosperidade também cabe a riqueza e muitas vezes na riqueza não cabe a prosperidade mas bem, esse ritual que é uma simpatia simples e fácil você pode fazer dentro da sua casa para você ter prosperidade e aí a prosperidade é a harmonia familiar é a paz interior é o diálogo com os filhos enfim, tudo que você necessita uma saúde equilibrada tudo aquilo que é importante para a gente a prosperidade reinando no nosso lar quer dizer que nós estaremos de fato direcionados por Deus pelos santos anjos dele e pelas boas vibrações que estarão sempre a nos direcionar e quando uma pessoa é próspera de verdade ela não muda o jeito que ela é ela continua sendo simples se ela é simples ela continua tendo um bom caráter se ela já tem um bom caráter é lógico que a prosperidade financeira também nos permite estudar mais nos permite conhecer lugares e pessoas que talvez você não teria contato enfim mas a nossa raiz ela tem que continuar porque senão você vai deixar de ser você na busca de ser alguém para agradar o outro e aí é que muitas pessoas sentem o tamanho grande do vazio tem dinheiro mas não tem prosperidade ó, essa simpatia pode ser feita qualquer dia da semana deve sim ser feita dentro de casa não importa a fase da lua você vai precisar de folhas de louro galhos de alecrim e 14 moedas correntes moedas correntes são moedas em circulação aqui no Brasil moedas de 5 centavos 10, 25, 50 ou 1 real mas você também que está fora do Brasil pode utilizar moedas que você tenha aí no país onde você reside tá? vem comigo que eu vou te ensinar de verdade esse ritual que se bem feito eu posso garantir para vocês atrai para a sua vida boas vibrações como eu falei esse ritual pode ser feito qualquer dia mas eu estou fazendo aqui numa sexta-feira porque é o dia que a gente faz faxina em casa então limpa tudo e aí você atrai para a sua vida depois a casa limpa a vibração de prosperidade para continuar reinando na sua vida ó você vai precisar de um vaso vai pegar galhos de folha de louro alguns galhos de alecrim e 14 moedas correntes aqui na minha casa eu fiz eu vou mostrar para vocês eu estou ensinando algo que eu faço e que dá resultado para mim tá bom? vem cá vamos aprender ó vou virar para cá porque eu estou contra a luz peguei um vaso não coloquei água peguei folhas de louro galhos e galhos de alecrim tá vendo? coloquei peguei